Manipularo, xintaro, ta goza vida nega, vida boa nega, tu ta viva e sabe nega, a minha cita sabe nega, longe haters, cita queridia mas sabe nega Rich nigga, a minha rico, rei de rico, papa rico, mama rico, por isso que minha rico, graças a deus minha pai com minha mãe nunca se abandonando, principalmente minha pai, é dando educação, é mostrando, é dando aquele som Gosto de linha, pai deixando bem fincado, sabe claro, seu único filho de macho, aquele macho, aquele patrão, é dando os anos, é meu mundão Nunca xinti fai pe de nada, boa família, sempre na minha lado, nunca nha pai que botando por rua, nunca nha pai que deixando abandonado E criandeses e menino, tem que nha nome, gostem seu bom nome, independente, sempre com sorriso no dente Ami rico, te vivi rico, vida de rico, por isso que este raiva de mim, mas pode live in your cool, you know Por isso que este raiva de mim, nem te diga in your smarty, you know what I mean The richest niggas in the block, nigga, they don't wanna say it, but I'ma let you know, nigga First Creole to rich the million, dawg, what the fuck you talking about, dawg You been here before me, nigga, but I hit them mainly before you, nigga, that's called my brain, nigga You know what I mean, nigga, smarty, nigga, you know, I work hardy, nigga Filho rico, amei rico, mister rico, te vivi sabe, todo dia sabe, todo dia contente Não se entendi, checa na zona e quem mora, nigga, copo leite, nigga, porra, nigga Buildin' nanto praia, buildin' nanto no chasta, sei quem te vive, uma casa no rendorpo, sei quem te vive Pô de guia caro, quem crê, moca pequena, quem crê, me te vive, moca, quem crê, toze com zê, quem crê Por isso que este raiva é me de não saber, you know Amiga tava de lava fia, moça, you know É tudo pago, nigga, cante vive gangsta, nigga Manipulado Manipulado